Ela é a minha Rihanna, não se compara a Madonna Bate de frente com os cana, independente da bronca Na aula passista uma estromba, cerveja, doce e maconha Ela é a minha Rihanna, ela é a minha Ei, um round de vinho, ela se transforma e bate isso Ela gosta, eu sei disso, com o som alto abafando gemido De quatro no quarto, a vergonha se perde comigo Ela é a minha Rihanna, do telefone ela chama Minho suave ela trouxe, me disse que hoje ela lopra Meota do doce pra que a noite dure e não me consuma E abra essas portas, me toca depois que eu tô dentro, volta Me mostra o talento, dito no ouvido, mas se ele rebola Na cama a gente se embola, cena do filme mais quente A proposta indecente, trilha sonora, black alien, planet ramp Tio Pak Kendrick, sinto que se eu ponho ela a voz, eu tiro ela a chora O beck aceso no cinzeiro, perfumando a foda Ninguém olha a hora, de frente pra pé, é feita resenha O pôr do sol de fundo, conclui o esquema Como cinema, eu e a morena, nota de leme Mesmo que tenha, ela não liga pra nada E antes que eu saia, fala que essa cama será muito bem frequentada Ela é a minha Rihanna, não se compara a Madonna Bate de frente pros canos, independente da bronca Nava pra cesta no estromba, cerveja, doce, maconha Ela é a minha Rihanna, ela é a meu Ei, um round de vinho, ela se transforma e o atiço Ela gosta eu sei disso, com o som alto abafoando e gemido De gotro no quarto, é vergonha se perde comigo Ela é a minha Rihanna, no telefone ela chama Ah, me bate, ela pede o de jeito covarde Desestrutura minha base, na sala, no quarto, cozinha Banheiro na varanda, quem sabe Dupícia pra sacanagem, com burro, a mente se abre E ela senta a rebola de costa, bonita e gostosa, sacia a vontade Ah, me pede um beijo, é o início Puxada na nuca, sente o calafri, sussurrando o vidro, querendo o perigo Não fico miço, logo me instigo e ela sente Se eu encaixo, ela treme Se eu empurro, ela geme Se eu levo pro quarto, te boto de quatro, nós dois se entende Tu pode gritar sem medo, se olha embaixo do espelho Eu sei que tu acorda cedo, mas primeiro é o desfecho do enredo Que tava escondido, mantido em segredo Ah, não tem jeito Ela é a minha Rihanna, não se compara a Madonna Bate de frente com os cana, independente da bronca Nala, pacista, mistromba, cerveja, doce, maconha Ela é a minha Rihanna, ela é a minha Um round de fico, ela se transforma e o atiço Ela gosta, eu sei disso, com o som alto, abafando, gemido De quatro no quarto, a vergonha se perde comigo Ela é a minha Rihanna, no telefone ela chama Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri